A Franja da Encosta A Lua e a Estrela, Anel de Turquesa Os Átomos todos dançam madruga, é luz neblina Crianças cor de romã entram no vagão O Oliva da Nuvem chumbo ficando pra trás da manhã E a seda azul do papel que envolve a maçã As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar Os dois lados da janela E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há Azul que é pura memória de algum lugar Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios Ou pra ser exato, lábios cor de açaí E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar no central E o céu de um azul celeste, celestial E o céu de um azul do papel que envolve a maçã E o céu de um azul do papel que envolve a maçã E o céu de um azul faz o engagedante